Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Já não reparem esse negocinho aqui no meu dente aqui, ó Porque a pecinha saiu, eu vou no dentista assim que eu terminar de gravar esse vídeo aqui, tá bom? Então, mas enfim, eu sou amigo de vocês, certo? A gente é amigo de vocês, certo? Então, eu parei aqui, tô em frente à minha casa Eu quero conversar com você, bater um bate-papo aqui Falar o que que tá acontecendo Vocês estão vendo aí, já tem, eu acho, mais de uma semana A gente tá sem vídeo Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu A gente tem quase dois anos de canal E nunca ficamos sem postar uma semana Nunca isso aconteceu Pra você ver a dedicação que a gente tem com vocês A gente tem isso como nosso serviço mesmo A gente trabalha todos os dias em prol do canal E tipo, eu não me perdoo quando deixo vocês mais de uma semana sem vídeo, tá ligado? É o que tá acontecendo agora E eu vou explicar o motivo, tá ligado? Tipo, a gente chegou, sentou e conversou Falei, pô amor, a gente precisa mudar Fazer, dar um app no canal Não sei, porque vocês podem ver essas novas regras do YouTube A gente tem que se adequar a elas Porque se você não se adequar às regras do YouTube Você não vai crescer E é isso que tava acontecendo com a gente Esse é o nosso serviço, certo? Então, é nada mais justo do que a gente receber por isso E não é isso que está acontecendo É com essas regras do YouTube e tudo Igual a gente postou um vídeo esses dias Falando sobre maquiagem lá Que a Carol Line se maquiando E a gente não recebeu nada por esse vídeo Porque o YouTube tirou a monetização do nosso vídeo A monetização, pra quem não sabe É a renda É os anúncios que aparecem aqui embaixo Então é através desses anúncios que a gente recebe aqui no YouTube Então, quando o YouTube para de colocar esses anúncios no nosso vídeo A gente não recebe nada E é isso que tá acontecendo em todos os nossos vídeos O YouTube vai lá e bloqueia a monetização E a gente não recebe nada A gente tá fazendo aqui porque a gente ama A gente quer ver um sorriso no rosto de vocês E é por isso que a gente não desiste do canal Porque vocês não estão deixando Vocês vai lá no Instagram Segue a gente, manda mensagem de carinho, de apoio e tudo mais E cara, aí não tem como a gente parar Às vezes a gente pensa assim Existir porque não é fácil Mas se a gente chegou até aqui Não é em vão, né, tá ligado? Eu tenho certeza que Logo, logo a gente vai chegar a um milhão E depois dois milhões, três milhões E só vamos Então só depende de vocês, pessoal O que esperar do canal daqui pra frente, né, pessoal? Então eu tô com muitos projetos musicais aqui pro casal jovem Do tipo paródia Uns vídeos mais produtivos, tá ligado? Inclusive já tem paródia aí pra me lançar Pra gente lançar aí no canal Espero que vocês gostem desses nossos projetos Vai ter vídeo quase que diariamente A gente vai tentar postar, pessoal Vídeo todos os dias Vai ser difícil Vai ser difícil muito Porque a Caroline vai voltar a estudar, né, agora Segunda-feira E a gente não tem lugar pra gravar Vocês já perceberam Por isso que esse é um dos motivos também Que não tá tendo vídeo Aí complica pro nosso lado, né Não tem lugar pra gravar A Caroline vai estudar Eu vou me dedicar pra caramba Pra estar postando vídeo todos os dias aqui no canal Porque não é fácil Seria fácil se eu tivesse um computador foda Já cansei de falar isso Eu não tenho equipamento suficiente Pra editar vídeos rápidos Meu computador é super lento Então, por isso que, às vezes Sai vídeo de um dia assim, um dia não E tudo mais Se Deus quiser Vocês aí Vamos ajudar Nessa nova fase Eu tô pensando muito Em trazer vídeos mais produtivos Daquele tipo Tipos de alguma coisa Uns vídeos com mais cenas Esquetes Comenta esse tipo de vídeos Novos A gente fazer Paródias que vocês querem De alguma música É... Sei lá Comenta coisas diferentes Que vocês nunca viram aqui no Casa Jovem Porque a gente quer muito inovar É muito difícil a gente tá pensando Em conteúdos novos pra vocês E por isso Esse tempo que a gente deu aí De praticamente uma Uma semana e meia Duas semanas Não sei É pra pensar Em coisas novas pra vocês A gente tem até um daily vlog Se vocês quiserem A gente posta um daily vlog Amanhã Eu posto É do nosso carnaval Não sei Se vocês querem que a gente posta O daily vlog do carnaval Comenta assim, ó É... Posto vídeo do carnaval Aí eu posto amanhã, tá bom? Eu nem sei se eu vou postar Esse vídeo do carnaval Porque Sei lá Não tem quando você sente Que você tá fazendo algo Como fazer Sem ser por amor, tá ligado? É isso que eu tava sentindo Eu tô gravando Como a gente não tem lugar pra gravar A gente tava gravando Muito daily vlog Muito daily vlog Tipo, a gente tava gravando Meio que de qualquer jeito Sei lá Eu não quero fazer isso pra vocês Eu quero trazer um conteúdo De qualidade Que vocês assistam De risada Compartilhe pros seus amigos Ou fala Ah, olha que casal foda E então Isso que eu quero Eu não quero que vocês É... Assistam o vídeo Por assistir, tá ligado? A gente vai se dedicar agora O dobro pra trazer conteúdos Bem mais fodas pra vocês Vai ter muitas trollagens ainda, tá pessoal? Vou voltar com as trollagens Eu tinha parado um pouco com as trollagens, né? Porque eu não aguentava mais Quando eu trollava a Caroline Vocês falavam que ela não me amava Porque ela me tratava mal e tudo mais Mas cara, a gente se ama pra caralho Se a gente não se amasse A gente não estaria Até agora É... A mais de dois anos juntos Entendeu? Então Para com esses comentários idiotas Que a gente se ama pra caralho E vai ter muita coisa nova Esse ano Praticamente pra gente agora O 2018 tá começando Agora, né pessoal? Então é isso galera Casal jovem 2.0 Tá chegando na área E ajuda a gente, pessoal É... Nossa, cara A gente tá sentindo muita falta Nos comentários de vocês Interagem Esse vídeo aqui talvez eu vou até apagar Não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai ficar no ar Porque esse vídeo aqui foi mais informativo Pra dizer pra vocês E segunda-feira a gente vai voltar pesado Segunda-feira acho que é dia 19, né? A gente vai voltar com tudo já Talvez já com a paródia A gente vai gravar Esse tempo que a gente não tá postando vídeo Não se preocupe A gente tá gravando pra vocês Vai ter chuva de conteúdo Vídeo todos os dias Ou quase todos os dias aqui no canal É... Vai voltar os vídeos, tá pessoal? Às 7 horas da noite É... Porque a galera já voltou a estudar e tudo mais Então é isso Um beijo pra vocês Espero que vocês Dêem like aí nesse vídeo E se esse vídeo Dá uma repercussão boa Até deixo ele Mas enfim Eu precisava Eu precisava vir aqui Falar pra vocês Desculpa Por Aker Online Não estar aqui agora Porque ela está na casa dela Tem muita coisa pra gente fazer Ela também tá gravando vídeo Pro canal dela E tudo mais E é isso Eu precisava vir aqui Falar com vocês E ter essa conversa, tá bom? E comenta aí Muitas dicas de vídeo Pra esse ano Coisas novas Que vocês nunca viram aqui no canal Quero ter chuva de comentário nesse vídeo E pra mim saber Qual tipo de vídeo vocês querem Que a gente traga esse ano Coisas diferentes, pessoal Coisas que vocês nunca viram aqui no canal No casal jovem Ou coisas que vocês já viram É... Há muitos meses atrás E querem que a gente traga de novo Porque talvez a gente tenha parado E tudo mais Mas vai ter vídeo mais produtivo daqui Talvez se a gente demorar Pra postar algum vídeo É porque Esse vídeo que vai vir Vai ser um vídeo melhor ainda, tá bom? Então é... Se inscreve Se inscreve no canal aí É... Vamos chegar a um milhão aí Tamo junto E... É nóis Amo vocês E... Dá like aí também, tá bom? 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 Amém.